Deputado, esse desconforto que o senhor tem em relação ao presidente Bolsonaro, o senhor tem de alguma forma também em relação ao presidente da Câmara, Arthur Lira? O senhor acabou de criticar a condução dele na PEC dos Precatórios com essas manobras regimentais que permitiram a votação. O senhor já disse que ninguém consegue intrigar o senhor e o deputado Arthur Lira, mas não vai ficando difícil também essa convivência? Absolutamente não, primeiro que eu não tenho elementos para imputar a ele a responsabilidade por esses movimentos regimentais que foram feitos no dia da votação, eu fiquei muito quieto só acompanhando a votação e manifestando ali no plenário. Mas se não foi ele nem o senhor, quem foi então? Porque é uma ordem que não surge do vácuo, né? Não, eu não fui, você tem o relator da matéria, você tem a parte administrativa da Casa, eu não tenho dúvida de que se foi apresentada uma emenda e a partir disso uma emenda aglutinativa, isso teve um parecer do corpo técnico da Casa. Ainda que eu discorde, eu não tenho dúvida de que está sustentado no parecer de um corpo técnico da Casa, eu não vou imputar a ele. Em relação ao incômodo meu com o presidente Arthur Lira, eu acho que é importante resgatar o que foi a minha composição com o presidente Arthur Lira lá atrás. Quando o presidente Arthur Lira me chamou para ser o vice na chapa, eu já tinha ciência de que ele era um deputado alinhado com o governo e ele já tinha ciência de que eu era um deputado independente e muito crítico ao governo. Nem eu posso exigir dele uma posição crítica ao governo e nem ele pode exigir de mim um alinhamento ao governo, por isso até a gente se entende muito bem.